e que tem uma legião de pessoas atrás dele que não vão deixar o negócio cair. Essa que é a questão. Exato, eu ouvi, cara. Caras, eles estão lutando com alguém que é invencível. E eu vou dizer, mesmo que o Bolsonaro caia, mesmo que venha impeachment, cara, pode acontecer qualquer coisa. Ele é invencível. A força que ele tem não dá pra ser derrubada, cara. O Bolsonaro falava dele uns tempos atrás, eu falava que o Bolsonaro, mesmo que ele não conseguisse chegar à presidência da República, ele já era algo inevitável. Exato. Porque o que ele despertou no povo brasileiro, essas pessoas não conseguiram entender ainda. Exatamente. Eles não conseguem entender que quando o Bolsonaro faz um discurso naquela entrevistinha de manhã que ele faz lá, dependendo do discurso que ele faz, dependendo da patada que ele dá ali, o impacto daquilo é algo que jamais essas pessoas vão conseguir. Exato. E pauta a imprensa o dia inteiro, talvez, a semana que... Exato. O Bolsonaro é o tipo do cara que não é só o cara mais importante do país. Ele é um dos caras atualmente mais importantes do mundo. Não é exagero meu falar isso. Não, não é mesmo. Porque o Bolsonaro, ele quebrou um esquema que alimentava uma estrutura de poder mundial extremamente suja. Exato. Então, ele é, sim, o cara de extrema importância junto com o Trump. Quer você que esteja ouvindo isso, goste ou não. Gente, é a situação que nós estamos passando. E um ponto importante que eu também gosto de evidenciar, que eu acho importante deixar claro para as pessoas, é o seguinte. Para que vocês entendam de uma maneira simples. Existe uma estrutura criada por esse pessoal petista, que eles demoraram décadas para levantar. Criaram uma estrutura. Através dessa estrutura, eles mentiram para as pessoas, enganaram as pessoas. E dessa forma, através da mentira, eles conseguiram pavimentar um caminho para colocar imbecis no poder, e safados no poder. Eles, no caso. E eles demoraram anos para conseguir isso, através de uma estrutura gigantesca e mentirosa. Muitas pessoas também queriam o poder, só que eles não construíram essa mesma estrutura. Eles tentavam, através dessa mesma estrutura, conseguir um lugar ao sol ou conseguir o poder. Porque essas pessoas funcionam assim. Eles se unem para conseguir o poder. Quando conseguem o poder, eles começam a brigar entre si. Para ver quem vai ficar com o poder. Então, várias pessoas queriam o poder. Quem conseguiu quebrar tudo isso, sozinho, foi o Bolsonaro. Sozinho, é importante. Sozinho. E ele fez isso como? Com a coragem, com a força da verdade, que essas pessoas nunca usaram. Só que isso, na cabeça dessas pessoas, que também querem o poder, criou um vácuo. Porque eles não enxergam o Bolsonaro como uma pessoa apta a fazer parte ou ter o direito de possuir esse poder. Por quê? Porque o Bolsonaro é completamente diferente de toda essa estrutura que eles estão acostumados. Acostumados durante anos. Então, eles precisam remover Bolsonaro para que eles possam conseguir ocupar esse lugar do Bolsonaro que ele conseguiu quebrar, que eles não conseguiam. Então, assim, é um jogo extremamente sujo. Então, o Bolsonaro, ele tem o quê? O povo e a verdade do lado dele. E tem o povo. Enquanto o Bolsonaro conseguir manter viva essa chama de esperança que ele despertou no povo brasileiro de um país melhor, cara, vocês não vão conseguir derrubar Bolsonaro. Não adianta chás fazer livezinha chorando durante 20 minutos. Não adianta Dando Bora ficar lá na piscina e amor, né? Fazendo um videozinho brabinho. Não adianta cooptar canalzinho de Tio Lu. Não adianta cooptar Diego Rocha. Não adianta cooptar quem vocês quiserem. Não adianta preparar pautinha. Não adianta botar toda a equipe para trabalhar. Vocês não têm força para competir com o Bolsonaro. Vocês vão ter que sentar e chorar. A única coisa que vocês podem fazer é ajudar a corroer o governo Bolsonaro e o apoio que o Bolsonaro tem para daqui a alguns anos ou, quem sabe, até uma década vocês conseguirem colocar alguém no poder e vocês possam, então, jogar o joguinho que vocês estão querendo. No momento, meus amigos, desculpa, mas vocês não têm condições nenhuma de, de fato, conseguir derrubar a imagem, o mito, aquilo que o Bolsonaro representa. Não adianta cooptar. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.